Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Essa de melancia pega, viu? Não queria falar nada não, ó. Mas essa daí você já sabe, velho. O BRNZ é quem dropou, sabe, ó. Ó, ó. Essa daí, ó. Relaxa, relaxa, ó. Ó. Vai, 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 vai atrás, né? Nossa, pegou nada. Secota é nossa, secota é nossa. Os caras passaram com o bombe, mas não passaram com a bomba. Ah, Mart... Finesse! Nossa. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Deu nóis, deu nóis! Deu nóis, deu nóis, deu nóis! Vamos! Me berrissaram, Liminha! Olha aí, ó. Ai, 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 ai. Nossa. Não, é o eco seco. Não é, meu Deus do céu, já. Nossa senhora, não! Vamos mamar no seco, Liminha. Vamos! Vamos! Opa! Beleza! Ai, ai, ai. Troca as armas, troca as armas. Legal. Ó. Meu amigo, passou... Caramba, o cara... Beleza! Não, não, ai, legal. Tá sem colete o roaço. Se ele tomar o primeiro tiro, não importa onde ele mama. Isso! Olha aí, ó. Boa, drop! Que beleza, pô. Beleza. Apostamos errado ali, né? Terminzã. Legal. 3x3, situação difícil. Economia tá apertada. Economia dura aqui. É ir e ganhar. É ir e ganhar, velho. Beleza. Opa! Não vai aparecer, tá com 27. Opa! Deu, 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 deu! Deu, deu, deu! Deu, deu! Mas mais importante que a economia é os pontos, velho. Beleza, hein, Sunny? Ai. Não. Ah, então o HS... Ele ia pegar a granada ali. Tem que tomar muito cuidado agora com a economia, velho. Porque próximo round, né? Talvez ali... Nossa! Deu sorte, hein? Nossa, tomou no pé ainda. Ó, o Exit... Pensou em clutch? Pensou em clutch? Pensou em clutch? Ele sabe que tomou o HS, o cara. Meu Deus! Ele tá vindo, ó. Ó lá, ó lá. Meu... Vamos! Olha aí, ó. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. MIP-BR, 9Z, B-Mongols, 3D Max, COI e G2. Dá, hein, velho? Dá, hein? Passável total. Ontem a gente cravou que o BR passa nesse grupo, velho. Dá, hein? Ai, tem todo um lado, tem todo outro. Ah, é, agora, né, 6x0. Cuidado com a economia, velho. Cuidado com a economia. Esse... Olha lá. É, de tier S mais, Bahia Pocão, é Spirit G2 esse grupo, né? É. O maestro, Tigrão. Azedou. Exit devolveu. Explodiram ali o Exit. Já foi também o safe. É, eu falo, velho. Os caras vão conseguir achar o momento deles aqui. É brigar por um 7. 7x5 tá ruim, não. E agora é isso, velho. Daqui a pouco aí também começando, né? G2 versus o COI, né? G2 versus COI aí. Última partida também, né? A mirinha nova. Trocar um mouse. Safe. É complicado, rapaziada. É sair de cabeça erguida com 6 pontos aqui. Se acontecer, ainda dá pra virar esse round? Não dá mais. Não dá. Ainda dá pra virar esse round? Não dá mais. É sair de cabeça erguida sabendo que, né? Tivemos o nosso momento e dentro desse momento conseguimos... Talvez minha experiência não seja de todo mundo. É, os caras desconfia aí. Seis a seis, tudo igual. Vai e volta, ó. Não tá com a de melancia. Não tá coladinho ainda. Tá querendo colar, mas não tá. Aí, não pega. Não pega. Não pega. Não vão nem... Nem lutearam a do albereta dele. Legal, safe. Agora. Olha aí. Atirando forte. Me BR-7. 9 Z6. Pô, não vou falar que encaminhou, mas... Deu uma encaminhadinha aqui, velho. Porque 7x6. Agora de TR. Mais o TR. Pô, você começa o lado TR ganhando. Beleza, já tem round. 3x2. Tá esperando. Beleza. Ai. Olha o timing, velho. Ai. Ai. Caramba. Que que ele, a proncação, eu já achei que... Seria desproporcional, velho. É. Tirar o mapa, pra mim, ok. Eu fiquei surpreso como que o carinha lá que fica atrás não viu antes, né, Ender? Tá difícil, pô. Buda. Deu uma abração. Deu uma abração. Deu uma abração. Deu uma abração. Que beleza. BR-nizel. Mi BR aqui. Que round. Vai lá, arruaço. Vai lá. Vai lá. Que legal, velho. Olha aí, ó. Que legal. Beleza, arruaço. Pô, tá sonhando nesse 1x3, sério mesmo. Pô, Tigrão, isso aqui. Ó, o problema é que esse tiozinho, normalmente, ele não tem nem capital suficiente pra ter alguma volta real desse investimento, tá ligado? É, então. E aí ele vive a base de sonho atrás de sonho de agir, velho. Insano. Dá pra entender, tá ligado? Ah, o tiozinho da lotérica é free, velho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha que beleza. Pô, que partidaça do safe, hein, velho. Safe é bom, mano. Bom pra caralho. Ah, safe é muito bom, pô. Que legal, velho. Hoje, pô, as três partidas, partidas legais, velho. Hoje teve um jogo da Link Vision contra a Nave, que o primeiro mapa foi bacana. Aí depois o jogo da Face contra Sangal, um jogaço. Face, mano, teve que... Teve que rebolar a Sangal. Não é brincadeira. Vem, Molotov. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Entramos no... Entramos no bombe sem olhar o outro. É. É, velho, os caras... A execução tá esperando. Tomou a flecha. Legal. Olha que flecha perfeitinha. Tudo na mão do Max. Pega ele. Bombe A é nosso. C4 plantada. Mi BR, ó. Venha. Venha. Pode vir. Não, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, não vou. Esperando quem tá vindo. Olha lá. Chegou o Martínez, Bela, Kill. 4x4. Save tá com 2 de HP. Tamo girando. Tem o Lurker plano B. Mas é o tempo, né? O cara tá entrando lá no bombear, mas não tem mais tempo, velho. Não tem mais tempo. Não tem... Aí o save tá aguardando. O Exit tá lá. 12x9. Esse é perigoso. Esse time da 9z ainda tá vivo, velho. Tem que... Ai. Legal. Beleza. Legal. Beleza. Vai acabar. Acabou. Aê. Boa. Calma. Eles são peligrosos. Acabou. 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 Confia, menino. Tô confiando. Tô confiando. Ninguém larga a mão de ninguém. Ó a roda. Ó a roda. E acabou. Legal, legal. Brasil. Brasil. Acho que essa comunicação por dedo sempre tem que ser positiva, velho. É? O dedo negativo, ele... Não sei, ele pega mal. Voce, Max. Essa entradinha A. Difícil. O mapa aqui, pique dos caras. Essa entradinha A, né? Tá no... É padrão. O pessoal tá fazendo ela, às vezes, um pouco mais lenta. Às vezes, um pouco mais rápida. Mas no final É quase sempre ponto do TR Beleza, Insani Tinha levado aí, né? Boa Legal, boa kill Beleza Toma, Marreco É nosso É nosso Eu fui ver uma série ontem Que o BT, velho Me falou pra assistir Que porcaria, mano Ele não manja nada Martini Beleza Olha que legal, Drop Não precisa estar aí tão... Aí, beleza, beleza Segurou, segurou Legal, pô 4x1 Os caras tomaram o segundo Queria morrer, morreu Nice, vamos Vamos Esporte acima de fundo Dá uma raquetada aí Nas cadeiras vermelhas Diretamente no like E também na Twitch Você pode aproveitar O maravilhoso Subtender Subs com 30% De desconto Você sem assistir Eles que estão pagando a conta Buda Teoricamente A cada sub Que você dá Você tá tirando uma grana Do valorante Não é isso? Alguém tem que pagar Essa conta Legal Não é 5x1 5x1 Deixa o céu Olha aí, ó Temos Pô, temos Olho 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 grego Ali, ó Colar Colar não, né É pulseira de olho grego Aí você vai chegar Aí você vai chegar nesse ciclo A gente vai ter um cara Nessa posição E tu vai morrer, velho Ó Não, aí eu saio da posição Quem morreu foi nós 5x3 Ziquei, velho Ziquei Porque A mira sueca ali Tem que ficar paradinho, velho Tem que ficar paradinho Um de HP Martínez Beleza Ó Ai Valeu, valeu 5x2 Temos uma economia aí Pra jogar O dinheiro tá bom Tem gente que não zicar ali O dinheiro tá bom Legal Caramba, existe Não É Olê Caramba, ele saiu vivo ainda Que loucura Que loucura Que treta Que treta Tudo, mano Sem ver Tudo sem ver O BRNZ sabe Vai entrar atirando Legal Já dá a capa Quem manja Dá a capa Seu pai 5x2 Sunny tá esperando Ele sabe que tinha descido Foi muito inteligente agora Ele sabe que esse cara Era o jogador Que tinha descido E aí ele teve que deixar Essa parte Só que Ai, ai, ai Ai, ai, ai Beleza C4 ficou Que é nosso, que é nosso Que é nosso 2x2 Ué Tiro difícil Tiro difícil pro safe Aqui, velho Mas conseguiu Tiro difícil Ai, HS Boa, velho 5x3 Foi, mas não foi E aí resolveu ir Mas não foi bem Ué, velho É o salto de fé É emoção gostosa De você falar Pô, eu não acredito No que aconteceu Tá ligado? É o Brasil ser campeão Num torneio hoje, Tigrão É você ir dormir pensando Eu não acredito No que aconteceu Aconteceu Eu vou tirar até a camisa Tá ligado? Você vai ficar doidão, velho Você vai ficar doidão A gente vai se encontrar Todo mundo na rua Se o Brasil for Quando o Brasil for campeão Novamente Num mês, Tigrão Nós vai fechar A Paulista E vai ficar todo mundo doidão Velho Na Paulista Quasso Tá, se a gente tivesse sido campeão Do Major Hill Vocês não imaginam Que teria sido Aquilo lá, velho Vocês não imaginam Que teria sido aquilo lá, velho Porra Vocês sabem Do que eu tô falando Quem estava lá Sabe do que eu tô falando E até acontecido Loucuras Loucuras 2x3 Ai Ai É a roda Esse Ralf Não tá ruim ainda, mano É Não tá ruim, velho O 9z tá jogando bem o TR 6x5 Tá ligado? É, já é Na China Na China Você vai ter esse argumento Tá ligado? Isso é verdade, velho E aí, Leninha Você vai poder falar depois O que você fez morando lá, velho É uma oportunidade, velho Insane Ai Não, 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 não No x1 Legal Que rito de rito Ah, velho Subindo a caixa, ó Caramba, velho Que loucura, velho É um streamer famoso Fechando o camarote E trazendo todas as cocotas, velho Leninha Você é o streamer, tá ligado? É, Leninha Caramba, velho Reflita sobre isso, velho Eu Cara A gente tem muita sorte, velho Falam que, né Deus não dá asa cobra Mas a gente tem muita sorte Porque o Leninha Já era pra ele ter se perdido, velho Ele é o cara que devia chegar Nessas baladas Rodeado com sangras Com prata Com cogumau Fechar um camarote, tá ligado? Ficar ali Só curtindo Só ostentando, velho Com matex Imagina esse bonde, tá ligado? Pô, ia ter gente da Ia ter gente com o chapéuzinho do Timo, tá ligado? No vitrine Os caras iam chegar lá Como? Gigante, velho Seja um estreno Ternis, hã? Tamo indo, tamo indo Ai, deixei Tamo de HP, pô Para com isso Novezeta Bomba foi plantada Nossa, Max Olha Uma balinha Tá, tá pra Tá pra nós ainda Tá nada Ai Cara, com um de HP Com um de HP, velho Mano, deu muita coisa errada Esse mapa aqui, velho Deu muita coisa errada Mas não, tá perdido, velho Isso aqui é um jogo normal, mano DGT, drop, devolveu 4x4 Entramos no bomb Tem C4 Safe Vem pro plant Vai pro flash Beleza Legal Se quiser vir Venha Se quiser vir Venha Beleza 2 de HP 2, 17 E 24 De HP Aí Aonde? Tamo no jogo, velho Voltamos pro jogo Beleza Beleza Bomba é nosso 5, né Quer dizer 4x3 Tomou bastante Aí Varado Pela Smoke E o Max E tamo no Show Velho Temos um Ego Que eu falei, mano Que é game God, velho God, God, God Martínez Olha aí, ó Os caras Uma AW Aí força Essas pistolinhas Essas MP Foda-se aí Tudo 5x4 Martínez Já pegou a killzinha dele Vai girar pelo mapa Esses AWP Ó lá Já pegou uma kill na A Osso O cara caiu Do pezinho O pezinho Ia ser Eu acho que ia ser Pior pra nós É o moedor, velho É o moedor Pênalti Legal Ai 2x3 Há um difícil Bora, MIBR 2x3 Trazer um 2x3 Pra nós Ai, como não morreu? Beleza Pluma plantada Cortado Ué, 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 ué Te amo Nossa, ele vai Não tem kit Não tem kit Legal, famo 10x10, velho Ué, famo Brasil Vamos Brasil Legal 3x2 Muito bem, Insane 1x2 Tudo na mão do Martinez Já sabemos onde ele está O MIBR virou O MIBR aqui AWP bonita, hein Ó O Insane Vai pegar aqui Ó Ó Ó Ah, meus amigas Boa Legal 22º round Lá vamos nós Senhoras e senhores Existe Round aí, né Meia compra dos caras Ó Humilhado Que belê Que bem jogado Existe Ele viu Ou viu, né A Molotov batendo É a roda, velho É a roda total Pegou a informação dos dois Bomb B Já vão fazer 12x10 É GG ou é OT Quantos rounds na sequência aqui, Tigrão? 7, né Tava 10x5 Unstoppable Unstoppable, velho Campeonato que vai de hoje Dia 3 Até o dia 22 Desse mês Então todos os dias Aí já se acostumem 8 e 8 da manhã Né 11 E 14 horas Tem uns jogos aí E é double match point, Gal GG ou OT Double match point Tô pedindo do chat, hein Não Calma Devolvi No próximo Se precisar, no próximo É nesse É nesse Pediu do chat E E DGT e Martínez Explode aí Pênalti Pênalti E Acabou Caramba Estreia Estreia com vitória Velho Pô, vitória Importantíssima Aqui em Tigrão Pra lavar a alma Velho MBR, né E aí Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Descrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau